Olá amigos do programa Mesa Redonda, ao lado do treinador agora da Cabence, para falar sobre o jogo desta noite. Cabence, que lutou muito nesse campeonato da Série A2, Campeonato Pernucano 2016, eu acompanhei alguns jogos desse time, no Sertão, o time de Afogados. Também acompanhei esse mesmo Flamengo em Arco Verde e hoje, nas semifinais, o time da Cabence saiu aí, derrotado por 4x1 para a equipe do Flamengo, mas o time de jovens guerreiros que enfrentou uma equipe experiente, porque leva o nome da cidade Flamengo de Arco Verde, mas o time é o Porto de Caruaru. Ao lado do treinador Zé Roberto, Zé Roberto, como você observou o jogo de hoje? Olha, é um jogo difícil, né? A gente já esperava esse jogo, mas começamos levando logo um gosto de 3 minutos. Os meninos começaram muito nervosos, sentiram muito o jogo, mas a gente já deu a resposta imediata, com mais 2 minutos a gente já empatou o jogo. Infelizmente, uma bobeira do zagueiro, levamos o segundo gol e nessa competição, como é uma decisão, qualquer erro é fatal, né? E erramos de novo e além dos 2x1 a gente perdendo, fui para cima com o time e tivemos a expulsão de um zagueiro, então aí complica. Então você tem 2x1, né? Que um gol fora de casa, a gente tem que fazer mais 2 e fora isso ainda tem mais um expulso, então é complicado. Então o jogo que a gente já sabia que ia ser muito difícil, mas a gente foi longe, porque o time da Cabeça tive muita dificuldade no início da competição, você acompanhou a gente, o time evoluiu, chegou num patamar que nunca chegou em 5 anos, né? Para disputar, para tentar a Série A2, mas a gente sabe da dificuldade e a gente vai continuar lutando, são meninos jovens, têm experiência, aí a gente precisa ter paciência, a torcida não tem, isso faz parte, mas eu acredito que teve uma evolução e o time melhorou, de qualquer forma, para o ano a gente vai estar mais bem preparado. O senhor acha que a arbitragem influenciou, já que em Afogados ela influenciou naquele jogo, que para mim o melhor jogo da equipe da Cabeça foi contra o time do Afogados, aonde a Cabeça lá saiu derrotada 2x1, mas foi a melhor partida para mim, eu não sei para o senhor durante essas partidas. O senhor acha que a arbitragem, essa penalidade, eu observei que o zagueiro, o número 3, fez duas faltas seguidas, falta pegada, chegada para cartão e ele não deu, só deu um cartão no segundo tempo, próximo de terminar o jogo, que a torcida pediu. Como é que o senhor avaliou também a arbitragem, já que é um árbitro FIFA, que o valor é 2.400 para a equipe da Cabeça pagar em cheque, em cheque não, em espécie? É verdade, por ele ser da FIFA, ser um árbitro da primeira divisão, eu achei na minha opinião que ele deixou a desejar, começando logo pela falta que ele deu aqui, e deu logo um vermelho direto, que aquilo não precisava, no máximo era um amarelo, a gente teve várias faltas que ele não deu, como você falou mesmo, só deu porque a torcida pediu um amarelo, e ele saiu invertendo muitas jogadas, agora depois que está 4x1, fica muito fácil, mas a gente sentiu muita dificuldade e o juiz, eu acredito que cooperou para a vitória deles também, apesar da competência do time, como você falou, o Flamengo, que é o time do Porto, um time muito bem treinado pelo professor, muito qualificado, é um time que já tem experiência, então a gente tem que ter um pouco de paciência, saber que é a hora da gente vai chegar, se preparar melhor, para no próximo ano a gente poder subir. Parabéns, estou sabendo que o senhor está com um contrato aí, pré-contrato para uma equipe de Natal, desejar boa sorte, e quem sabe a gente se encontra novamente aí, aqui na cidade do Cabo, e o senhor como treinador da cabeça. Beleza, Marco, muito obrigado para você também, excelente trabalho, fico muito grato pelo suporte que você tem, a gente sabe da dificuldade, mas é como eu estou falando a vocês, as oportunidades aparecem nas dificuldades, então a gente não abriu mão, tentamos, buscando, mas não deu, infelizmente. Muito obrigado, boa noite. Falamos com o treinador Zé Roberto, treinador da cabense, que tem aí uma proposta para uma equipe do Potiguar, lá em Mossoró. Marcos Almeida, do estado de Leno de Cali, na cidade do Cabo, aonde a equipe da cabense foi derrotada pela equipe do Flamengo de Arco Verde por quatro tentos a um. Marcos Almeida, para o programa Mesa Redonda, Cabral.